A energia, a energia de dar certo O brilhante é o nosso lugar O brilhante é o seu valor É a força É a força Que é a força O Jesus O Jesus O teu teatro O teu teatro O meu teatro O meu teatro E o meu teatro É a grandeza, prazer, Jesus Alegría, alegría, o Senhor é minha força Consigo É a grandeza, a grandeza, a grandeza É a grandeza, a grandeza Oh, 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 oh Eu vou dançar 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 Turta! Turta! R시간itada! R Estosa orator! Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Senhor Jesus é o Senhor O Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Abraço Jesus A vida Deus te abençoe Você tem uma palavra Ia força Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe